E no final, vem ver, final de semana E só a rotina, tá descreendida Eu quero acreditar, a caminha não vai andar Oh, olha quem chegou, chegou mais melhor Essa passarela em si esprembulou A dor do motor, a dor sujeira Eu sou passageira da vida Oh, olha quem chegou, olha quem chegou A dor do motor, a dor do motor A dor sujeira, eu sou passageira da vida Amanheceu, amanheceu, é o novo dia Na vida de um jovem sonhado Eu quero acreditar, eu vou acirulou Então, vem ver, final de semana Uma nação, vem ver, final de semana Isso, eu quero acreditar, eu sou passageira da vida Eu quero acreditar, eu sou passageira da vida Eu vou acirulou, eu sou passageira da vida Quero ouvir, vai, quer, quer, lembra-se tão alto E em cada canto sente a salvação Esse mau glória em nossas melodias Na diva da tua canção, em vez de escanto Sou do casado, vem, 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 vem No frio é preta, na brilha do céu Diz todos, mas se você olhar No frio é preta, na brilha do céu E o povo, o povo, o povo, o povo É toda a segunda, na sua menina Carabalha, segue, segue o vento Cigar das caixas de amixuxa Resolute o valor, a vida da vida Vem, vem, vem Vida de cena, é santo geral Da despedida, eu quero acreditar Eu me voluntário Para quem chegou, que труs com asculpuros Música 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 Música